O avião está a virar para ti, para a esquerda, mas aí, aí, aí. Olá, como é que vai o dia do senhor? Toma, ui, não testa-se. Mais algum? Principalmente, porque eu não me vi se mentir. Até que eu não me vi se mentir. Como é que vai chegar aqui? Não está a matar o Drone. Olha que o fenômeno.